Hoje eu acordei Escrever essa canção Pra dizer tudo o que sinto Do fundo do meu coração Fã grita, fã chora, fã sente saudade Enfrenta o mundo, atravessa a cidade Um sentimento mais puro e verdadeiro Que luta por mim de janeiro a janeiro Se eu pudesse agora escolher algum desejo Seria atravessar o rádio pra te dar um beijo E agradecer por cada segundo Que você pense em mim A tua voz e a pulsação que o meu coração precisa O teu olhar reflete em minha pele que arrepia Saiba que o nosso dia ainda vai chegar E o meu abraço está aqui a te esperar Hoje eu acordei Olhei pro céu e então pedi Como em todas as manhãs Pra Deus cuidar de você Então eu resolvi Escrever essa canção Pra dizer tudo o que sinto Do fundo do meu coração Fã grita, fã chora, fã sente saudade Enfrenta o mundo, atravessa a cidade Um sentimento mais puro e verdadeiro Que luta por mim de janeiro a janeiro Se eu pudesse agora escolher algum desejo Seria atravessar o rádio pra te dar um beijo E agradecer por cada segundo Que você pense em mim A tua voz e a pulsação que o meu coração precisa O teu olhar reflete em minha pele que arrepia Saiba que o nosso dia ainda vai chegar E o meu abraço está aqui Se eu pudesse agora escolher algum desejo Seria atravessar o rádio pra te dar um beijo E agradecer por cada segundo Que você pense em mim A tua voz e a pulsação que o meu coração precisa O teu olhar reflete em minha pele que arrepia Saiba que o nosso dia ainda vai chegar E o meu abraço está aqui A te esperar E o meu abraço está aqui A te esperar A te esperar A te esperar Obrigado.